5 HÁBITOS DE PESSOAS PROFUNDAMENTE ESPIRITUAIS O que significa ser uma pessoa espiritual? Você não se qualificará automaticamente para isso indo à igreja todos os domingos, vivendo em um ashram por anos intermináveis, ou lendo os 100 melhores livros espirituais já escritos. De fato, o mais aparentemente devoto pode ser o menos espiritual de todos. Os materialistas espirituais, por exemplo, usam a espiritualidade para construir seus egos, sua popularidade e até mesmo sua riqueza. A espiritualidade começa com intenção positiva. Mas, no final, o comportamento de uma pessoa é o único determinante de onde ela se situa no espectro da espiritualidade. Elas incorporam qualidades como amor, bondade, compaixão, humildade, tolerância e perdão, pelo menos na maioria das vezes. Isso é o que conta. Uma vez que você entenda os hábitos das pessoas profundamente espirituais, você saberá a quem imitar, para poder aprofundar sua própria espiritualidade. E você não será enganado por narcisistas espirituais, que querem levá-lo ao caminho errado. O que diferencia as pessoas profundamente espirituais? 1. Elas estão dispostas a ajudar. As pessoas espirituais de bom grado ajudam os outros. Elas entendem que o que vai, volta. Eles sabem que ações positivas, levam a resultados positivos e ações negativas levam a resultados negativos. Isso pode nem sempre ser óbvio. Às vezes, coisas ruins acontecem com pessoas boas. E às vezes, pode parecer que as pessoas más têm tudo. Mas no final, apesar das aparências, grandes mestres espirituais nos disseram repetidas vezes, que do karma não se pode escapar. No entanto, pessoas profundamente espirituais não estão apenas fazendo o bem para obter a recompensa. Nem estão agindo por medo de acabar no lugar errado. Elas simplesmente têm um coração bonito, muitas vezes desenvolvido ao longo de muitos anos de prática. Elas nunca machucariam os outros. Ferir os outros tornaria-se semelhante a ferir a si mesmas. Ao mesmo tempo, pessoas espirituais não são capachos. Elas entendem a necessidade de limites saudáveis. Elas sabem que não podem fazer tudo. Elas usam sua inteligência, para fazer escolhas que terão o maior impacto. Mas seus limites não são tão restritivos quanto a pessoa comum. Porque sua vontade de ajudar, está enraizada no entendimento, de que estamos todos conectados, todos sofremos e boas ações, levam ao melhor resultado para todos. Como aplicar isso? A sociedade moderna nos condicionou a pensar em nós mesmos em primeiro lugar. A maioria das pessoas pensa em progredir muito mais, do que em ajudar outra pessoa a progredir. Então, comece com pequenos atos de bondade. Faça um elogio, abra a porta para outra pessoa, dê algo ao mendigo sentado no concreto. Em seguida, expanda sua capacidade um pouco mais, engajando-se em um ato de bondade, que parece um pouco mais difícil para você. Uma vez que você entenda os princípios espirituais por trás da doação e desfrute dos sentimentos calorosos que se seguem, a generosidade se tornará uma segunda natureza para você. Não tome levianamente pequenos delitos, acreditando que eles não podem fazer mal. Mesmo uma pequena faísca de fogo, pode incendiar uma montanha de feno. Não tome levianamente pequenas boas ações, acreditando que dificilmente podem ajudar. Para gotas de água uma a uma, com o tempo pode encher um pote gigante. Está escrito no Sutra do Sábio e do Tolo. 2. Elas levam as coisas com calma. Pessoas profundamente espirituais entendem a impermanência. Elas não esperam que os momentos felizes, durem para sempre. E elas não ficam excessivamente angustiadas, quando as más circunstâncias surgem em seu caminho. Elas veem os desafios como oportunidades para aprender, crescer e aprofundar ainda mais suas inclinações espirituais. Aconteça o que acontecer, elas aceitam com calma. Da mesma forma, se alguém as elogia, elas não deixam isso subir a cabeça. Se alguém as critica, elas não se sentem devastadas. Se a crítica é verdadeira, elas tentam fazer melhor. Se a crítica, se originar da inveja de outra pessoa, baixa autoestima, ou mesquinhez, elas não levam isso a sério. Pessoas profundamente espirituais possuem equanimidade. Essa uniformidade mental permanece mesmo quando estão sob estresse. Isso não significa que elas deixam passar atos seriamente prejudiciais. Elas falam quando é apropriado fazê-lo, mas sempre com compaixão em seus corações. Como aplicar isso? Assuma o compromisso de estar atento às suas próprias reações em qualquer situação. Observe se você perde o controle em cada pequena coisa. Mas não se julgue. Em vez disso, faça a si mesmo perguntas, como? Quanto isso realmente importa? Vale mesmo a pena este grau de aborrecimento? Reserve um momento para se colocar no lugar da outra pessoa e sentir empatia por ela. Quando ocorre um desafio ou uma mudança indesejada, você não precisa soltar um grito. Apenas lembre-se de que tudo é impermanente. Isto também passará. Esta nossa existência é tão transitória quanto as nuvens de outono. Assistir ao nascimento e a morte dos seres é como observar o movimento de uma dança. Uma vida inteira é como um relâmpago no céu. Correndo como uma torrente descendo uma montanha íngreme. Disse Buda. 3. Elas não guardam rancor. Quando prejudicada, uma pessoa profundamente espiritual, não responde na mesma moeda ou guarda rancor, esperando o momento certo para atacar o ofensor. Elas entendem que a maioria das pessoas age com base em um comportamento padronizado fortemente codificado decorrente de feridas da infância, condicionamento familiar ou pressões sociais. Embora a pessoa prejudicial seja responsável por seu comportamento e venha acolher as consequências em um sentido muito real, ela não pode evitar. A menos que uma pessoa se comprometa a levar uma vida consciente dedicada a ações positivas, ela continuará a agir de acordo com padrões que trazem sofrimento para si e para os outros. Uma pessoa que o prejudica precisa de seu amor, compaixão e tolerância, não de sua retribuição. A retribuição apenas continua o ciclo de violência. Você nunca se sente bem quando guarda má vontade. Você fica cheio de amargura e ressentimento. Guardar rancor pode ser prejudicial à sua saúde mental e prejudicá-lo mais, do que a pessoa, com quem você está bravo. Como aplicar isso? Para a maioria de nós, não é fácil deixar ir depois de ser prejudicado. Dependendo da situação, pode levar tempo para trabalhar com nossas próprias emoções em torno da mágoa. Isso é sempre melhor feito com um amigo, um terapeuta ou até mesmo registrando nossos sentimentos em um diário, em vez de agir de forma agressiva. Tente se lembrar de que guardar rancor prejudica você. Lembre-se, as pessoas estão agindo por comportamento condicionado. Suas ações são muitas vezes mais sobre elas mesmas do que sobre você. Se você achar difícil deixar de lado a má vontade, faça uma aspiração de poder fazê-lo no futuro. Isso sempre ajudou a chegar mais perto do perdão. Olho por olho deixará o mundo inteiro cego. Disse Gandhi. 4. Elas são autoconscientes. A verdadeira espiritualidade não é alcançar uma mente em branco, visões multicoloridas ou experiências estáticas. Como o mestre budista, do John Rinpoche escreveu uma vez. As experiências são como a névoa, elas desaparecem. Em vez de correr atrás de experiências extraordinárias, as pessoas profundamente espirituais se esforçam para estar conscientes a cada momento. A autoconsciência é a única maneira de evitar ações negativas do corpo, da fala e da mente. A atenção plena pode reduzir o estresse, aumentar o foco e melhorar a memória de trabalho. Mas em um nível mais profundo, seu verdadeiro propósito é nos ajudar a adotar ações positivas e abandonar as negativas. Pensamentos e emoções precedem o comportamento. Portanto, esteja constantemente ciente dos tipos de emoções que surgem em sua mente. Emoções como raiva, desejo, ambição, orgulho ou inveja podem facilmente levar a palavras ou ações negativas, que trarão sofrimento para você e para os outros. Mas não se julgue, se surgirem pensamentos ou emoções negativas. Em vez disso, aprenda a deixá-las passar. Mais importante, abster-se de agir sobre elas. Como aplicar isso? Todas as manhãs, faça uma aspiração de estar consciente de seus pensamentos e emoções e abster-se de ações negativas. Todas as noites, reveja o seu dia. Comemore todas as ações positivas e faça uma intenção de se envolver em mais boas ações no dia seguinte. Observe quaisquer ações negativas e, sem se julgar, faça um voto de, não repeti-las no dia seguinte. Aprenda a meditação da atenção plena. Faça um curso e comprometa-se a praticar a meditação da atenção plena de 10 a 30 minutos por dia. A atenção plena que você cultiva em sessões formais naturalmente se espalhará pelo seu dia. A meditação da atenção plena deve ser mais do que apenas observar o que você está fazendo. O que você realmente precisa observar é a sua motivação. Disse Tubitem Zopa Rinpoche. 5. Elas veem o divino em todos. Pessoas profundamente espirituais veem o divino em todos. Elas veem a essência espiritual das pessoas por trás de suas personalidades. Elas não julgam as pessoas pelo seu passado. Milarepa é considerado um dos maiores santos do Tibete. Mas no início de sua vida ele matou muitas pessoas em vingança por enganarem a ele e sua mãe em sua herança. Mais tarde, sentindo remorso por suas ações negativas, ele encontrou um mestre espiritual e seguiu suas instruções. Ele meditou com determinação feroz por anos e anos, vivendo de urtigas parte desse tempo. Eventualmente, Milarepa tornou-se um professor por direito próprio e um dos mestres espirituais mais reverenciados no Tibete. Até um assassino pode se tornar um santo. Nós tendemos a classificar as pessoas com nossos conceitos, julgamentos e críticas. Não nos sentiríamos muito mais leves se começássemos a ver o divino em todos? Isso não significa que devemos ser ingênuos e permitir que as pessoas tirem vantagem de nós. Ter uma mente clara nos permite ver o perigo também. No entanto, concentre-se nas qualidades positivas das pessoas, e não nas negativas. E esteja ciente de que as pessoas podem mudar radicalmente mesmo quando menos se espera. Se você não encontrar Deus na próxima pessoa que encontrar, é uma perda de tempo procurá-lo ainda mais. Disse Mahatma Gandhi. Como aplicar isso? Toda vez que você conhecer alguém, deixe de lado quaisquer noções pré-concebidas e apenas, esteja com eles no momento presente. Experimente como eles são agora, e não como você acredita que eles serão. Concentre-se nas qualidades positivas de uma pessoa, em vez do que você percebe como negativas. Em raras ocasiões, nasce uma pessoa profundamente espiritual. Mas as pessoas mais profundamente espirituais, tornaram-se assim através de uma decisão consciente seguida de anos de prática dedicada. Em algum momento, elas decidiram adotar ações positivas, e se abster de ações negativas. Mesmo que elas tenham errado repetidamente, porque o condicionamento é profundo, elas continuaram até que fazer o bem se tornou sua resposta automática, qualquer que fosse a situação. Se você quiser se aprofundar espiritualmente, emule seus hábitos positivos começando com esses cinco. Dê uma mão. Leve as coisas com calma. Não guarde rancor. Torne-se mais autoconsciente. Veja o divino em todos. Claro, há mais na espiritualidade, do que esses cinco hábitos. Mas comece com estes, e você terá um excelente começo. Gratidão. Namastê. Já pode apoiar o canal através da função Valeu Demais. Uma forma das pessoas agradecerem o nosso trabalho, e ajudarem para que possamos continuar a produzir novos conteúdos para o canal. Para ajudar só precisa clicar no símbolo do coração que aparece no vídeo, e seguir as instruções. Gratidão.